Amém, crecheu, pode sempre saber quem é Amém, tem fé, nesse caminho querido meu Pude pôr, amém, crecheu, pode sempre saber quem é Amém, tem fé, nesse caminho querido meu Pude pôr, pude pôr Tem sempre uma palavra, um carinho Que dá voz de milagre na dor, pração Panto dizer sempre, eis moche Que creio vivíssimo é rico, amém 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 Criança Qual sempre sabe quem vinha A mim tem fé E que ganha mundo junto com o povo A mim tem fé Qual sempre sabe quem vinha A mim tem fé E que ganha mundo junto com o povo Com o povo Onde a gente sempre Teu verdade Prova de nobreza, de bom amor Pra só Pão pode ser sempre Esmo de Que te leva no peito e na alma A mim tem fé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL